Olá, curados! Estou aqui hoje com a doutora Iracema Esteves, médica e hematologista, para falar sobre sinais e sintomas do mieloma múltiplo, um tipo de câncer do sangue que afeta muitas pessoas idosas. Se eu fosse você, não perderia. Roda a vinheta! Doutora Iracema, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na TV Abrale. A gente está aí no mês de março, Borgonha, o mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, explica para a gente, doutora, o que é o mieloma? Obrigada, Amanda, pelo convite. Agradeço muito e parabenizo o trabalho da TV Abrale. O mieloma múltiplo é uma doença plasmocitária, é um tipo de tumor, que a origem dele é na medula óssea. E esse tumor pode acometer a produção de células normais. Então, o que acontece? O paciente geralmente tem uma anemia, a imunidade fica baixa, não consegue produzir plaquetas. E essa doença acomete mais pacientes acima de 60 anos de idade. Então, é uma doença neoplásica, é um câncer na medula óssea que precisa ser tratado. Não é um tumor agressivo, é uma doença que geralmente o paciente vem com uma evolução crônica, de várias consultas no médico e com um quadro de anemia, um quadro arrastado, e às vezes uma dor óssea que não consegue fechar diagnóstico. Então, por não ser uma doença agressiva, acaba que o paciente fica meses com esse diagnóstico, sem tratamento e sem diagnóstico também. Na verdade, a gente já até ia emendar aqui na segunda pergunta justamente sobre isso. A gente viu aqui na pesquisa que a Abrale fez, com mais de 160 pacientes, ainda em 2023, a gente viu que é difícil fechar mesmo o diagnóstico dos pacientes, como você mesma comentou. E eu ia te pedir pra falar um pouquinho mais sobre por que que isso acontece. Ah, então, justamente por isso, tá? Porque uma das manifestações do mieloma múltiplo, além da anemia, é um quadro de dor óssea, ou um quadro de dor articular. Então, o paciente que tem acima de 60 anos, geralmente ele já vem com uma dor nas costas, uma artrose, alguns com uma osteopenia. Então, eles acabam empurrando a investigação, eles falam, ah, tô com dor nas costas e você dá coluna. E vai levando, vai levando, até que esse paciente, às vezes, pode evoluir com uma fratura. O simples fato de tossir, pode quebrar algum arco costal, escorrega, cai, quebra um fêmur. Eu tive um paciente que o primo foi dar os parabéns pra ele, deu um abraço nele, e na hora de dar o abraço, fraturou as várias costelas. Mas ele não teve culpa, é porque o osso dele já tava frágil, né? E ele conseguiu fazer o diagnóstico por causa dessa fratura, né? Porque não é uma coisa habitual você ser abraçado por uma pessoa e ter uma fratura de costela. Então, esse diagnóstico é arrastado justamente porque os pacientes têm um diagnóstico insidioso. Não é uma doença agressiva. E aí, vai uma anemia, o paciente vai tolerando essa anemia, uma dor óssea, o paciente vai tolerando a dor óssea. E até que o paciente, de repente, começa a ter infecção e é internado. E aí, juntando todos os diagnósticos, você acaba levando a suspeita de um mieloma múltiplo. Numa internação, por exemplo, num quadro agudo. Nossa, então, bastante atenção aí pros nossos pacientes idosos, né? Exato. Como você comentou, acha que é algo do dia a dia, rotineiro ali, que acontece com pacientes nessa idade. Mas a gente tem que estar atento a todos os sinais e sintomas do nosso corpo. E, doutora, a gente sabe aí que o tratamento ameniza muitos dos sintomas dessa doença, né? Mas tem outros sintomas que não são amenizados, como a neuropatia periférica. E aí, tem alguma forma de melhorar a neuropatia, doutora? Então, a neuropatia periférica, muitas vezes, é uma consequência do tratamento do mieloma múltiplo. Mas antes de passar pra esses sintomas da neuropatia periférica, a gente tem que levar em consideração também que esses pacientes, às vezes, podem ter alteração renal, né? Então, o paciente com mieloma múltiplo, ele pode ter anemia, insuficiência renal, lesão óssea, infecção de repetição. Então, a neuropatia, às vezes, ela pode aparecer num diagnóstico por um problema de compressão de vértebra, né? Ter ali uma lesão no osso, um plasmocitoma, e, de repente, comprimir vértebra. Ele pode ter uma lesão de nervo e pode começar a neuropatia ali. E aí, o tratamento disso é descomprimir a vértebra, pra diminuir o tumor e diminuir a compressão de nervo. Agora, quando a gente começa a tratar um paciente, uma quimioterapia, esse paciente pode mesmo desenvolver uma neuropatia, ela pode vir em um grau leve, moderado ou mais severo. A gente tem alguns remédios que ajudam nisso, mas não resolvem 100%, tá? Porque o tratamento pode causar uma toxicidade na raiz nervosa e o paciente vai ter uma sensação de dor nos pés, uma sensação de formigamento, pode perder a sensibilidade, e isso é uma coisa que incomoda muito, tá? Tem medicamentos, tá? Tem pregabalina, tem carbamazepina, que pode ser usado nesses pacientes, mas, às vezes, não tira por completo esse efeito colateral. Ainda sobra, resta um pouquinho da neuropatia. E aí, com acompanhamento clínico e com hematologista, a gente vai conseguindo amenizar essa toxicidade. A ponto de o paciente conviver bem com ela. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e seguir a Braly nas redes sociais, arroba Braly oficial. Muito bom, doutora. Acho que fica um alerta aqui para os nossos pacientes, né? E a gente sempre comenta aqui o quão importante a gente ouvir dos médicos essa melhoria de qualidade de vida aí para os nossos pacientes. Que bom, pelo menos tem um caminho, não completamente ali, né, de cura para essa neuropatia, mas a gente consegue amenizar de alguma forma. Muito bom o nosso papo até aqui. Eu queria agora abrir um espaço aí final para as suas considerações finais, e falar um pouquinho como a gente pode melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, que já convivem com outras comorbidades aí da terceira idade, né? A gente sabe que vai passando os anos, a gente vai ficando cheio de ais e uis para os nossos pacientes que estão aí enfrentando mieloma múltiplo. Queria que a senhora deixasse aí esse comentário final. Tá, o que é mais importante para o paciente portador de mieloma múltiplo, a partir do momento que ele diagnosticou, porque obviamente até a caminhada dele não é tão tranquila assim, né? Porque são várias passagens no pronto-socorro, várias vezes que vão no orquidista, nefrologista, clínico, quando ele faz o diagnóstico de mieloma múltiplo, é importante ele saber que, apesar da doença não ter cura, ela tem uma remissão e o paciente consegue viver muito bem ao longo da vida. E que a partir dos anos 2000, a gente tem muitos tratamentos novos, e a gente consegue melhorar muito a sobrevida livre de progressão desses pacientes. Ou seja, os pacientes conseguem viver muito bem, com uma boa qualidade de vida, sem a manifestação da doença. Então isso é que é o mais importante. Quando você tem um diagnóstico disso, nem tudo está perdido, temos drogas novas, e tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente. A gente faz uma reposição de bifosfonado, que é para ajudar no fortalecimento dos ossos, a gente melhora a parte renal. Tem medicamentos que a gente consegue tratar sem ter tanto efeito colateral, com uma ótima qualidade de vida. Então, assim, a gente tem que desmistificar a questão oncológica. E eu sempre falo, quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, não significa o fim, tá? A gente tem que mudar essa concepção na sociedade, tirar esse estigma. Ah, o câncer aconteceu comigo. Muita coisa mudou. Então, vamos lá, vamos levantar a cabeça, e vamos seguir em frente, porque muita coisa tem, e a vida pode ser muito melhor, e com uma qualidade de vida bem melhor que antigamente. Ai, com toda certeza, concorda, assina embaixo. Tá aqui uma paciente que sobreviveu a muitos e muitos tratamentos, não de mioloma, de linfoma, mas com certeza a vida após o câncer. Eu falo muito sobre isso, doutora, acho que o câncer não apenas nos cura fisicamente, mas cura também internamente, né? A gente começa a agradecer por muita coisa, prestar atenção em coisas que a gente não prestava antes. Nos fortalece, né? Com toda certeza, com toda certeza. A gente sai outra pessoa, né? Acho que tem uma Amanda antes do câncer e uma Amanda após o câncer. E que bom que a senhora aceitou participar do nosso bate-papo hoje aqui, foi muito bom. Muito obrigada por todas as informações, por sua disponibilidade, por todos os nossos pacientes que estão aqui nos assistindo até o final desse vídeo, também tenham gostado, com toda certeza. E queria deixar um grande beijo para vocês e uma mensagem, como eu sempre deixo aqui, que as situações mais difíceis das nossas vidas, elas podem nos curar. Beijo para todo mundo, muito obrigada, doutora, e até a próxima. Obrigada, um beijão. Obrigada pelo convite, até a próxima. Um beijo para todo mundo, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Tem muita coisa importante aqui dentro sobre o mundo do câncer. Transcrição e Legendas Pedro Negri